Mas vamos lá, gente. Let's go para Trends. É um grupo, né? Eu acho que é um grupo. O nome da música é Villain. Bora lá. Isso não é um MV, não, tá? É um vídeo de performance. Tá bom, vamos lá. Penúltimo vídeo de hoje. Coreografia com ferramentas, com props. Interessante. Vamos ver como eles vão usar esses panos. Opa, Dante. Obrigado pelo subcomprar em mim. Ah, muito obrigado, viu, Dante? De verdade, cara. Pode ter come. A música não é ruim. Eu gostei dessa textura que foi colocada nesse baixo, sabe? Meio que como se fosse alguma coisa... Eu sei que vai sair um termo meio estranho, mas quicando. Parece uma bola quicando na parede. É um efeito meio que ah, um seno. Eu não sei explicar isso em português, meu Deus do céu. É uma textura diferente desse baixo que parece que é uma bola de borracha quicando no chão. Eu senti isso. Sei lá, cara. Eu sou meio idiota. Então, Dante. Os reacts por hoje já acabaram, tá? Só amanhã. Mas essas são as regras, tá? As regras estão aí no chat. Eu já tô pra fechar a live. Esse é o penúltimo vídeo de hoje. Cara, eu fico imaginando a quantidade de tempo que eles gastaram pra se adaptar a esse pano, tá ligado? E sem se embolar com ele. Nossa senhora! Isso aumenta o nível de dificuldade da coreografia em muitos níveis. Meu Deus! Música 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 Let's just fly Tang cho no die boy burning it up Burning it up I'm a bad villain You're all killer Yeah, I'm a bad villain I'm a bad villain You want you to be like you're all down I'm gonna be sure Yeah, come in, come in Shut up, don't you? I'm a bad villain I'm a bad villain I'm a bad villain I'm a bad villain You want you to be like you're all down Mano, o que mais me agradou Isso aqui é o fato de que a coreografia Foi, tipo Utilizaram próprios, né? Utilizaram uma ferramenta Um elemento externo Pra composição E, mano, isso aumenta a dificuldade A níveis absurdos, povo É muito difícil, gente É muito difícil Ainda mais algo tão móvel E maleável quanto um O que eu imagino que seja um Um tecido ali, sabe? Um vacilo Uma volta a menos Uma tensionada A menos pode atrapalhar tudo Aí você tropeçar na perna Na sua própria perna Na perna do seu brother que tá ali do lado Por causa de um pisão Errado que você deu, por causa dessa corda É... Você poder tropeçar, obviamente, no próprio Tecido, no tecido que Outra pessoa do seu grupo Tá utilizando Trabalhar com o próprio A coreografia é muito difícil, brother Muito, muito, muito Difícil mesmo Uma salva de palmas pros meninos Que eu imagino que devem Eles devem ter gastos Gastos, desculpa Horas e horas e horas Apenas pra se acostumar Com esse elemento E a partir daí Praticar e deixar A coreografia Tipo, sincronizada Sintonizada certinho Deve ter sido Um trabalho absurdo Mas é isso Você que tá vendo esse vídeo Do YouTube Obrigado pela companhia, gente Até a próxima Eu fui Tchau, tchau